Do pré-questionamento. Nunca esqueça de fazer pré-questionamento, senão dá problema depois. Já falei para vocês como eu faço, tá? Eu procuro lá os artigos que eu coloquei no processo e aí eu venho aqui e cito todos eles. Qual que é importante? O 384, o 349 do Código Penal, a súmula 453 e, inclusive, eu poderia colocar aqui os princípios, tá? Os princípios. Vamos colocar aqui, ó. Princípio. Qual foi o princípio que eu coloquei aqui? Esses dois, tá vendo? Esses dois princípios foram violados. Então eu vou lá, procuro o princípio, peguei, copiei, vou vir aqui no meu pré-questionamento, súmula e os princípios do contraditório e da ampla defesa, ficando este devidamente pré-questionado pelas razões já expostas em empígrafo para fim de eventual recurso especial e extraordinário, tá? Por que princípios, Rodrigo? Porque eu posso subir para o STF violação de princípio. Inclusive, se você quiser colocar o artigo aqui da ampla defesa ou do artigo 5º do Código da Constituição, também pode, tá? E os princípios, tá, 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 dá pra defesa, esculpidos, ó que bonito, no artigo 5º da CF. Pronto.